Ah não, perdi, sei tolhendo Andale, andale Andale, cuinho Ai, ai, ai Ai, 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 ai Bueno, eu não perdi, eu vou lá Vamos, vou arrancar, foda-se Vou arrancar, foda-se Foda-se, último lugar, tom, caralho Pois... Acho que sou eu que tenho Já sou eu, estou a experimentar E estou a sempre usar carros diferentes, olha que ali este Carro lindo, moço Ai, ai, céu, vou melhor ficar para o fim Ah, bem, ah Não sei porque eu não estou em último, mas... Ander logo então, pessoal Bom, eu não sei arrancar Tem a vista? Foda-se Sai da frente Budani, não Ah pá, foda-se Espera, espera, espera Dá-me um gajo a bater por trás, querendo Oh, da, acabam do swag, mano Que maconhado Já, não sei o que eu tenho ouvido Ah, o que aconteceu ai? Olha lá, o que aconteceu ai atrás? Olha lá, o que aconteceu ai atrás? E ai, tem 4 penas, já está tudo bem moso O Valente agora já sabe atacar, boa Já percebeu como é que é o jogo? Já, já, o Valente mandou-me agora uma patada lixada Mano, no meu carro voa aí dentro de metes no ar O que é que se passou com vocês a trazer atrás? 4 penas 4 penas Olha, olha, olha Olha se triunfa lá o gajo, mas já era tarde Já era tarde, já era tarde Vira-se tu Bora, bora, bora Arte, se ribe O caralho é quando se vira na primeira coroa O que foi isso? Mas é bem que eu não me fudei mais Bom, não marches-me um prãozinho Oi O JP, ao menos gostaste da ultrapassagem da OSL em Monza? É pá, eu vi, tu passaste no final, mas eu acho que estava um bocadinho confuso para mim Por causa de estar mandando a volta de avançar alguém E o Ghost Carmex se meteu no meio de vocês Eu não precisava de parar, mas espera aí porque Deve ficar mais interessante Depois daqueles spins, quer-se Foda-se Foi um presente a fazer negócios contigo, esse alvo Oi Friendship is no more Hahaha Bargão power E aí, a Galichou Valente de uma maneira, coitado ali mesmo no fundo Com licença É a gastar no... Guri baninho E aí, a Blodani Valente abatidos, caraças Eu fui mesmo abatido, velho E aí Obrigado, com licença Sempre a fundo, pai. Que tranca que eu mandei no lex, se fosse eu mando uma outra. Olha o swag, olha o swag, olha o swag. Olha o swag, olha o swag. Valda, cuidado. Segura, não passa. Ah não, isso que é que é o rival, olha o gajo, olha o gajo. Nikita, Nikita. Mano, esse gajo está precisado de uma. Oi, 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 oi. Ah, merda. Foda-se. Essas panhões, esta merda está infestada. Ora o weggling, porra aí. Olha, olha, olha! Olha, olha! Não conseguia, mas quer que arrebenta leve. Vou-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E depois dá um pion do nada. Eu estou a arrancar isso aí, esta merda dá um pion. Por que será? Nós temos um swag atrás. Olha o sueco! Foda-se! Ei! Puta! Ah caralho! Pessoal que consegui, foda-se! Pessoal que já tinha a roda da frente No gás! E que puta! Que assassinato! Que puta! Que puta de assassinato, meu! Boa TGM! Que é bom do espanhol, fim da puta! Qual é a esquerda? Tem que qualquer! Bora, IOTAP! Estou em primeiro, há duas voltas! Não sei como! Porque talvez me estão a empurrar, claro! Mas... Não vou falar nisso! Oh caralho! Ai que puta! Outra vez! Ui! Desculpa Pedro! Desculpa Pedro! É! O céu irmão, vocês estão a lutar? É ele que estás a virar, o boi! É! Ai o espanhol! Olha que ajei! Ah quase que entrava! Ai! Estou-me tanto preocupado! Caralho meu! Dá-me chegar as duas a frente primeiro! Burro de merda! Ya ya! Essa é a cena! O gajo não quer mesmo saber! Em primeira, há três voltas! Ih! Esqueci-me de ter sexta! Foda-se! Estava até a empurrar! Para nada! Foda-se! Calma, calma que eu estou a vir! Estou a vir! Estou a vir! Foda-se! Foda-se! Cuidado com o roba em minas! O roba minas! O roba minas! E agora? Está a vir! O Shadow a foda-se os espanhóis! E vai ter isso aqui! Juntamos a festa! Ah! O Shadow já se lixou! Não! Cuidado! Será que o Vital é boa por causa da estabilidade? Ou assim? Foda-se! Está perdendo da estabilidade nenhuma! O meu! Eu usei na primeira corrida o forte GT! Ya! Os estes espanhóis? Que filhos da puta! Ah! Cabra! Ele levou! Ele mandou-me pelizar-se! Eu não consigo empurrar ninguém, meu! Calma! Foda-se! Tem que me mandar um espanhol para as boxes antes de cabra! O gajo está a pedi-lo! Já estou a ver o pior outra vida! Que nojo! Que nojo, meu! Os carros não têm saudade nenhuma! Os carros eram o melhor carro para isto e agora não... Não aguento um toquezinho! Vira-se logo! Realmente reparei! Quando tentaste lixar o suspect na volta anterior, na última curva... Já é a ideia que tinhas lixando a ti! Claro! E agora foi igual! Eu dou uma panada num gajo e o meu carro é que se vira! Pronto! Foda-se! Caralho! Mostra-te que boi-se! Já lixou-me um pouco aí também! Era o meu cheiro à luz! Ah! Foda-se! Estou a tentar desviar! Vinde-me ajudar que eu estou aqui no meio de três espanhóis, cara! Estou aqui, caralho! Obrigadão! Vamos! Foda-se! Não ganhamos esta merda! Foda-se! Siga! Está... Está 2 aero para nós... Mano, esse gajo voltou! What the fuck! O que é que esse gajo quer? Está 2 aero para os estougas, por isso... Fuck! Já virei! ап, mas... Ai, a sério! Não, tipo... O que é irritante é que o... Pois é, este do goso... Tipo, tá... Uina! NÃÃÃNãã!! Que puta! Foda-se! Eu as células estão em mim também! O idol também deitar-te de fora, estava bem endireitado e o JP virou-me outra vez, estava bem endireitado e o SL virou-me outra vez. Eu estava confiante no Ghost, mas... Um pouco menos do que uma corrida, puta cura. Oh, meu. Esse gajo é chato. Caralho. Este gajo, este Vital é o filho da p... Ele vai cada vez. Isto nem estou deixando a sair, juro. A Newfoundland Beatles já apareceu um... Realmente, o idol, porquê que tu saíste? Hã? Não saíste o idol? Não, não. E porquê quase indo no sentido para lá... Olha, olha, alguém? Sim, realmente o idol... Ah, coitado do cheiro. Não, o idol, faz a hora contra a polca. Ainda tenho esperanças. Uhul! Foda-se merda para o Ghost, meu. Que estupidez o Ghost aqui nas paredes. É pá, o Ghost estava muito... Estava inconsistente. Estava muito inconsistente. Pedro! Não! Arrubado para todos. Opa, estás os espanhóis todos atrás de mim? Uhul! Ah, eles vão me foder depois, já sabia. Está bem, é o Sweco. É tu? Sweco espanhol, Sweco espanhol. Estamos a caminho. 7 segundos do primeiro. Puta que pariu o cara de espalho. Duas mal. Já não vai dar tempo, já está acabado. Ah, tudo pode acontecer. Mas foi um, dois, três. Mau. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o Shadow estamos a vir. Está-se a vir o Shadow? Um já está. Mais ou menos. Fala-se. Eu não tenho força para os batalhos. Sabe qual do tanque? Como aqueles rousos? Fala-se. Fala-se. Acabando o Sweco está aqui, cara. Bora, 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 bora. Vamos estar a chegar ao fim. Isso, isso. Empurra. Oi, 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 que molho ali à frente. Hoje fiz dois. Foda-se que tenho. Bora. Mano, o Sweco... Oh, boa, lixou-se. Pronto. Foda-se, mano. O Sweco já se lixou, não é isso? Vamos. Me curou o caralho. Foda-se. Aguenta-se ele. Por dentro, por dentro. Bora, 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 bora. Ok, ok, ok. Tínhamos que ir por sexta. Vamos para o interior, interior, interior. Cuidado. Foda-se, valente. Mas burro mal caralho. Mas burro mal caralho. Oh, mano, que foda-se. Mano, o gajo não vai ganhar esta merda. Mano, o Tuga. Ah, o Tuga lixou-se. Mano, cabrão. Foda-se. Ah, mano, o Tuga puto estúpido. Bem otário, meu. Em vez de se unir contra nós, fez-se atacar. Mano, um valente lixou-nos, mano. Burro do caralho, mano. Eu não consegui uma vista aqui. Estava de lutar portugueses contra espanhóis. Foda-se. Mano, esses espanhóis são tão fios. O gajo é malu de calhar também. Que otário de merda, mano. Valentão do caralho. Bem, malta. Bom fim de semana a todos. Bom fim de semana, mano. Ah, fica bem. Obrigado por ver. Se quiserem comparecer, vemos amanhã na stream. Podem estar todos numa chamada. Os vencedores são chamados para a nossa. Mas depois amanhã falamos melhor disso. Eventualmente, se calhar no final da stream, entermos na chamada convosco. Para vocês também aparecerem. Sim, sim, claro. Um after porting. Mesmo. Ok. Então. Até a próxima. Até amanhã? Esforço nisso, malta. Até amanhã, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.